A Pioneer tem trazido a cada safra novas variedades de sementes, sobretudo de milho. E com um aumento na concorrência, é preciso trabalhar duro para se destacar no mercado. Para se diferenciar no mercado brasileiro, a gente tem que seguir inovando sempre. E como prova disso, nós lançamos nessa última safra a linha de produtos Optimo Aquamax. A linha de produtos Optimo Aquamax são produtos mais tolerantes à seca no período de enchimento de grãos. Ela já está presente em outros países do globo e, por exemplo, nos Estados Unidos, fazem 40% já das vendas norte-americanas. E para nós foi uma satisfação enorme trazer os híbridos Optimo Aquamax para o Brasil. Essa linha de Aquamax são produtos que sempre estarão com a mais nova biotecnologia. Então, esses estão com a Leptra com R já e sempre também com tratamento de sementes. Então, é tudo que a Pioneer pode oferecer de melhor para o produtor rural. Inovando também em comunicação, a marca lançou neste ano o Agro em Foco, programa no YouTube que visa reafirmar o compromisso com o produtor rural, através de informações relevantes. Ele quis trazer isso para uma plataforma on-demand, ou seja, ele tem um capítulo ali para ele assistir toda quinta-feira, ao vivo, às 19 horas, mas ele também consegue ver as pílulas, ou seja, ah, eu quero ver aquela matéria sobre o plantio direto, ou uma matéria sobre a adubação nitrogenada na cultura do milho, ou quero ver sobre a soja em liste, ou seja, várias matérias que ele pode também assistir quando ele quiser, onde ele quiser. Então, essa é a facilidade hoje da vida estar dentro do YouTube. Tchau, tchau.